No Patinsen Street, tão importante quanto a coragem e capacidade para fazer as manobras, é necessário também que a galera saiba cair. Quedas são tão comuns quanto as belas imagens de manobras. Acho que a parte mais difícil quando se começa a perder, andar de patins, reto, é os primeiros tomos, esse que machuca mais, porque você ainda não tem noção e a hora que as rodinhas vão, você vai para o chão mesmo. E aí que você aprende a fazer as manobras, você aprende a rolar, você tem um pouco mais de jeito, aí acaba que você consegue ver bastante pessoas caindo, mas já levanta, sacote a poeira e vai para fazer outra tentativa. A Praça do Maré, que se foi o local escolhido para a etapa do Campeonato Brasileiro da Modalidade, para ser disputada com toda a estrutura e segurança. Uma situação incomum para a área, que é considerada área de risco no dia a dia, tirando um espaço de treino para a galera que gosta do esporte. Esse campeonato aqui é uma forma de mostrar que o esporte vale muito a pena de ser divulgado e praticado e fazer utilizar o espaço público, né? A galera tem super boa vontade de tentar aprimorar e melhorar, e basta que a prefeitura e os órgãos competentes dêem espaço para a gente viabilizar esse espaço. A gente viaja tanto aí e vem outras capitais com uma cena menor de patins, mas com uma estrutura tão melhor e aqui que é uma cena forte, né? Não é à toa que esse campeonato brasileiro aqui está sendo super bem visto, mas a pista às vezes deixa a desejar para o tamanho da cena do patins aqui em Belém. Essa foi a primeira vez que uma etapa do Campeonato Brasileiro de Patins Street aconteceu em Belém, com a participação de aproximadamente 80 atletas de todo o país, além também de atletas que vieram do interior do estado. E para o povo de Tucuruí, a missão foi além dos quilômetros a serem percorridos até a capital. Envolveu também a patroa. Não ia dar certo essa viagem não, eu estava em casa de toalha, o colega meu chegou com as duas passagens patrocinadas. Aí foi que foi no mesmo dia, a mulher ainda brigou comigo ainda. Estava com raiva lá em casa, mas graças a Deus estou aqui, é para esse tanto curir. Deixaste a mulher em casa para vir participar do negócio? Eu ia chegar lá para apanhar. O problema ele acabou guardando para depois e o jeito foi aproveitar o vale.